Estamos com o HD SSD, então vamos ver como é que demora para a instalação do Windows. Ok, eu fiz a substituição do HD mais o Rodrigo e o Rodrigo fez a instalação do sistema. Olha, já apareceu a tela? Não. Agora vai digitar rápido a senha. Eu quero sim.